Fala gurizada, bem-vindos ao canal Viver Games, eu sou o E.B. e hoje estamos aí na Assassin's Creed Vahala, né? Da onde a gente parou então, depois de invadir o castelo, melhor, tomarmos o castelo, né? Descobri que a Fook é uma traidora, vaca do inferno, na real, né? Nos guiou pra conseguir o que queria, mas enfim, faz parte. Ah é, também pegamos o nosso novo escudo, que eu acho ele muito bom, porque ele apaga os inimigos. Depois eu desbloqueei três vezes, isso é muito bom, muito eficiente, né? Isso aí, agora nós temos que voltar lá pra nossa base inicial, tá? Pra poder informar a Hamdvin do que aconteceu. Ah é, ô louco? Aí. E beleza, se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, se inscrevam no canal, deixem um like, acionem o sininho de notificações aí, né? E compartilhem o vídeo aí com a gurizada e o pessoal de vocês, que isso ajuda muito o canal a crescer e se desenvolver, beleza? Vamos nessa! É isso aí, chegamos na nossa base, então. Vamos lá passar a informação pra Hamdvin de tudo que aconteceu. E vamos ver o que vai acontecer agora, porque na real, com ela sendo atraídora, o nosso irmão tá preso. Não sei o que pode acontecer com ele, a gente tem que dar um jeito, talvez, de resgatar ele quanto antes. Hã? Hã? Roubar é uma palavra dura. Por acaso a corça rouba o rio quando bebe a água? Uma vaca rouba o campo quando belisca sua crema doce? Eivor, esse assunto precisa de um juízo delicado. Poderia? Ciumento? Ciumento? Por favor, desde o início, me contem tudo o que aconteceu. Eu começo. Eu fui falsamente acusado por esse sacção filisteu. Um filho o quê? Você está zombando de mim? Silêncio, por favor. Vou ouvir as reivindicações de ambos e proferir uma sentença com uma indenização, se necessário. Entendido? Rowan, conte sua versão dos acontecimentos. É, como você sabe, Holger e eu somos vizinhos. Acontece que muitas vezes eu pego nos meus estábulos roubando ferramentas. É emprestado. Holger, deixa ele falar. Roubando, pegando emprestado. O que digo é, sempre deixei que ele fizesse o que bem entendesse. Eu admiro muito a sua generosidade norueguesa e queria imitá-lo. Mas esta manhã, Holger passou dos limites da minha graça. Quando entrei nos estábulos pra comer, eu vi a minha égua mais bonita e mansa, desprofita do rabo dela. Despojada, sem mais um fio. Mentira, que o cara roubou, cortou o rabo da égua. Mas eu estava certíssimo. Quando olhei pro outro lado da rua, lá estava ele, segurando um pincel de rabo de cavalo empapado de índigo, raspando ele em uma folha de... Pintando, Rowan. Pintando. Parece até vulgar do jeito que você fala. Viu só? Uma arrogância descarada. Vai levar uma eternidade para o rabo da égua ficar do tamanho de antes. Exige compensação. Eu entendo. Obrigada, Rowan. Bah, na real, o cara errou feio. E você sabe que o meu trabalho requer uma certa... É frequente, na falta dos instrumentos certos, o emprego de novos materiais. Você cortou o rabo da minha égua pra fazer um pincel, seu mal. Rowan, como eu dizia, esta manhã, na vertigem de um devaneio... Eu podia ter usado uma vara esfiapada. Para criar o pincel perfeito... Você cortou o rabo da Elkifu na garupa, sem me pedir. Era cedo. Eu não queria te acordar. Obrigada, Hogar. Acredito que entendo sua posição. Eu não. Já ouviu bastante. O Greg já ouviu bastante. Se puderem... Minha égua virou uma aberração, Eivor. Feia igual a uma mula. Você tem que tomar providências. Não confunda cabelo com beleza, Rowan. Ela continua radiante. O rabo da Elkifu vai crescer com o tempo. Tietos, vocês dois. Agora escutem. É, eu esqueci quem é quem. Eita, nós. É. O Hogan está certo. Quem é quem mesmo? Espera aí. Espera aí. Não dá para fazer besteira aqui. Eu sei quem é quem está certo. Rowan, conte sua ver... É, como você sabe, Hogar e eu somos... É, tá. Ok, deixa eu pular, 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 pular. Não, com certeza ele está certo. Mas com certeza. E não tem como devolver, né? Isso não seria um crime sem vítima? É um crime de duas vítimas, Hogar. Eles não estão feridos, mas você tomou algo sem pedir e isso não se faz. Como a égua perdeu valor de forma considerável, você pagará o valor de mercado dela ao Rowan. Mas a égua não estava à venda. Rowan, admita. Esta é minha decisão final, Hogar. Pague o que deve. Sejam amigos a partir de amanhã. Se eu pagar, posso ficar com a égua? Pague ao homem e encerre o assunto. Rowan, isso te deixa satisfeito? Deixa sim. Obrigado, Eivor. Ótimo. Pela graça de Tyrk, essa questão seja extinta. Assunto encerrado. Voltem às suas casas em paz. Tá louco. Agora vamos terminar isso aqui. Ah, oi, Eivor. Bom dia. A notícia do nosso assentamento em expansão chegou a ouvidos distantes. Então olhe por aí. Vai encontrar novos rostos. Aquele Hogar. Ele é uma figura. Quase sinto inveja. Enxergar o mundo por uma lente tão turva e viver com preocupações tão fúteis. Ele não dá a mínima pra nada. Não vamos longe demais com essa ideia. Preciso de você bem aí onde está. Hanvey, nosso trabalho está feito em Oxfordshire, mas o preço foi alto. Eu temei isso quando essa carta chegou. De uma pessoa chamada Fulk, endereçada a você. Oi? É Fulk? Deus, é aquela bruxa. Está ali na mesa. É? Que você esteja com as bênçãos do autogerado. Eivor, só está... A Fulk está com a Ordem dos Anciões. A mesma Ordem que Kiyotl e Seguira. A Ordem que o Bas e o Hytan juraram destruir. Eivor, o que aconteceu? O Sigurd está sendo mantido refém, capturado pelo Rei Alfred e dado a uma mulher chamada Fulk. Mulher muito perigosa. O que ela quer com ele? Vou te poupar das divagações da Fulk, mas saiba que o Sigurd fez sua parte pra garantir uma aliança com o Ten chamado Gidric. O Gidric é honesto e virá quando for chamado. Até lá, o Basin vai localizar a Fulk. Atenção à mensagem dele quando chegar. Bah? Notícias interessantes. O Rei Cheov enviou o Cheobert para Shopshire. Ele espera colocá-lo como conde lá. Que bom pro Cheobert. Ele vai se sair bem, considerando tudo que aprendeu com você. Só dei a ele um gostinho do meu conhecimento. O resto ele vai precisar descobrir sozinho. É. É isso aí, gurizada. Então, no episódio de hoje, nós resolvemos uma... Pequena discussão aqui na nossa base, né? Em referência ao rabo de um cavalo cortado. Pra fazer um pincel. Olha que dá cabeça nos caras, né? Olha só. E passamos a informação, então, né? De que o nosso Rei, o Sigurd, foi capturado. E que a Fulk realmente é uma das anciãs que a gente vai ter que matar no futuro. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal aí. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.